Que teve um jovem que fugiu após atropelar um idoso. Você se lembra que nós mostramos a imagem? Ô Davi, você conversou com o delegado agora há pouco, parece que o rapaz que já havia sido identificado se apresentou na delegacia, é isso? É isso mesmo, Nader. Segundo então o delegado, Gabriel Menezes, lá de Umoarama, esse jovem de 23 anos, foi à delegacia depois de atropelar esse idoso de 74 anos de idade. Imagens de câmeras de segurança flagram esse momento do atropelamento que aconteceu na Avenida Londrina, lá em Umoarama. Nela é possível ver o idoso na calçada, ele dá uma analisada, olha um pouco para a esquerda, vê se vem algum carro. Passam dois veículos e na sequência ele tenta atravessar, sim, um pouquinho fora da faixa de pedestre, próximo, mas fora da faixa em si. Um carro então que vinha na sequência, o idoso nem percebe e esse jovem de 23 anos acaba atropelando esse idoso, né? No caso ele fugiu do local, não prestou socorro a essa vítima e se apresentou apenas hoje para o delegado da polícia de Umoarama. Segundo o delegado então, esse jovem agora vai responder por alguns crimes, ó, lesão corporal culposa, omissão de socorro e também condução sem CNH. Anadir, volto com você no estúdio. Tá aí, obrigado pelas informações, Davi Paludeto trazendo os detalhes dessa ocorrência para a gente e agora com a confirmação, né, do motorista que se apresentou na delegacia. Esse caso é aquele caso em que eu falei que o motorista não deveria ter fugido, o cidadão não cruzou a faixa, ele não estava errado, ele estava numa velocidade aparentemente compatível com a via. Você pode ver que ele freia, só que está molhada a pista, só que ele vai embora, não deveria ter ido, não deveria ter ido, nunca fuja, nunca se omita. Ou não tenha a omissão como prática em um atropelamento. Porque mesmo você sendo inocente ou não tendo a responsabilização criminal diante do ato praticado, você pode responder pela omissão de socorro. Tá bom? Fica a dia.